Salve salve pessoal, estamos aqui de volta no canal Gameplay 90 para mais uma Gameplay E desta vez eu trago Jurassic Park para o Sega Master System que foi pedido de inscritos, tá? Valeu, muito obrigado pela indicação aí a você, Machu System, beleza? Valeu pela indicação, vamos lá zerar Jurassic Park, que foi um videogame, um jogo de plataforma, né? Preparei aqui um pequeno roteiro De 1993, desenvolvido e publicado pela Sega, tá bom? Tem a versão de Game Guia também, beleza? Mas hoje eu vou gerar a versão de Master System que foi pedido de inscritos, beleza? Então, vamos para a Gameplay! Então pessoal, vamos lá zerar Jurassic Park aqui para o Master System Start Beleza Tem a apresentação bacana, enquanto a apresentação vai rolando Eu vou contar uma coisa para vocês, galera O jogo tem um final bom e um final ruim Para você fazer um final bom, você tem que coletar os objetos de GP Que são as esferas, né? Umas bolinhas que você encontra em algumas fases, não em todas Com o símbolo do dinossauro Ao coletar todas, você vai jogar a fase 5 O round 5, que é a fase do T-Rex Que é um labirintuzinho bem complicado, cheio de inimigos e armas, beleza? As outras fases são de boas Os chefes não são complicados, eu vou mostrar para vocês, né? Passa a passo, como é que se derrota Beleza? Vamos lá jogar então Dar início aqui ao Jurassic Park Essa apresentação eu acho bem da hora Bem feita, os gráficos são muito bons Vou deixar aqui rolando para vocês Que eu acho bem... O jogo de 1993, né? Master System já estava lá no final da vida dele Já tinha chegado ao fim de vida, né? Então foram os últimos jogos, né? Lembrando, como eu falei na introdução do game O jogo foi feito também para o Game Gear, né? Game Gear tem um problema que a tela é pequena Então reduz a dimensão da tela Então fica bem mais dificulto jogar, né? Aqui tem as quatro fases, né? Que você encontra dentro da ilha E a quinta e última, que é aquela no meio Que porém você tem que pegar os GPs, né? Os itens de GP, beleza? Vamos lá entrar no parque e capturar dinossauros Eu já vou aqui, galera Porque aqui tem um GP lá no final da fase Com o Pterodactyl chato, beleza? Então eu já vou aqui já logo As primeiras fases são simples de carrinho, tá? É importante você derrotar esses... Os inimiguinhos que aparecem Porque eles vão soltar um tanque, ó E esse tanque é o Life Extra pra você, tá? Poder prosseguir com as outras fases, beleza? A ordem não é importante, tá? Não tem importância a ordem que você joga as fases, tá bom? Essas pedrinhas, mano, te atrapalham pra caramba Às vezes jogam vidas também Ó, foi mesmo em cima, cara Pra me deixar com um Life a menos Subchefe Fica só atirando ali Você bota já logo a mira pra cima dele Hum, acho que eu peguei o time da pedrinha O time da pedrinha chata, ó Falei, ó Muito bem feito, eu acho, o jogo Os gráficos eu achei muito bom Poxa, quer morrer não? Boa, já era Se tivesse passado com o Life Shorter Ganho uma vida Uma vida Se tivesse passado com o Life Shorter Pega mais desse sistema Ó, aquele é o símbolo GP, tá? Você tem que coletar todos no game Não todas as fases tem, tá? Essa poção vermelha Ela enche dois Lifes, tá? Seu O outro tá aqui Ah, vou entrar aqui Porque tem uma vida E uma maleta Uma maleta Ah, sim, apertando o start, ó As armas, tá? Você pode escolher Só apertar Ah, botar a mãozinha E apertar o botão O A O botão 1 ou 2 Não, é... É um ou dois, né? Mas existem E lá embaixo tem uma maleta Maleta de medicamentos O que é isso? a nossa mano antes isso aqui não tava fazendo isso aqui na gameplay anterior tava treinando eu pulava naquela plataforma de boa ele morre prensado tá morrendo prensado aqui mano esse negócio que me prensou ali fiquei no meio morri prensado de cá morri e ele cuspiu em mim mas não eu fui atingido sorte aqui em beleza você pode já cair já vai ganhar uma pedra ali em cima tem um life mas não sei como é que pega beleza aqui você já muda e vai ter esses pterodacos essa arma melhor para matar eles tá aliás eu acho que a única arma que você pode usar para derrotar eles ou aqui tem um esse esse daqui tem um gp tomar cuidado para não matar quando ele passa buraco tá esse aqui é um life beleza que você sai correndo e pulando beleza que não tem segredo não ó um aqui o segundo e o outro o último aquele joga um life agora vamos ter o chefe a gente ficar lá embaixo e se é chato demais cara e aí já o que é isso cara é complicado que você tá esse cara é complicado mano não é fácil quando ele aparece lá embaixo mano ó você não pode tirar nele eu acho que ele dá duas voltas lá embaixo e agora ele vai por cima ó 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 a maleta. Agora eu vou no rinoceronte, porque ele é no tricerápido, porque ele é bem chato pra derrotar, tá, galera? A ordem não altera, tá? Você pode escolher a ordem que você quiser, beleza? Sempre a primeira fase é essa daqui, né? Essa de... Nossa, quase que eu não pegava, hein? Ó, a vidinha apareceu. Vamos ver se eu consigo passar de life cheio, galera. Se eu passar de life cheio, eu ganho uma vida, tá? Porque o problema são essas pedras, mano. Se você pegar o tempo errado, o timing, né? Tipo, como esse, essa gameplay, fica complicado. Beleza. Passa aí de life cheio. Então, agora vocês vão ver, eu vou ganhar na cutscene, que eu vou ganhar um life, uma vida extra, né? Ó, max life bonus, uma vida. Se eu não tô enganado, essa fase não tem GP, tá? É... E tem GP, beleza? Então, você pode ir de boa. Ó, vocês tão vendo o C, né? Não mostrei pra vocês, são os continues. Putz. Caraca. Tem que se lembrar, mano, de trocar as armas, galera. Se você coletar 10, você ganha... Você ganha um continue, beleza? Toma um. Beleza. Aqui vai pegar fogo, aí você faz isso assim, ó. Você já vem logo pra cá e fica aqui, ó. Porque o fogo ali, ele para. Acho que eu posso ficar em pé, né? Esse aqui é uma vida, né? Tentar não perder life. Ah, não vou voltar, não. Vou ficar assim mesmo. Poderia voltar, né? Pra encher. Porque eu acho que eu vou encher aqui. Eu vou encontrar uma poção vermelha. aqui agora. É verdade, é verdade. E, ó, pessoal, você vai... Pula por aqui por cima, tá? E vai por cima. Você tem uns itens, tá bom? Pra você pegar. Ó. Aqui tem uma maleta, tá? De medificamentos. E aqui tem um life. Ali. O life que vai encher... O life é aquele vermelho que preenche dois da sua vida, tá? Aqui tem um dinossauruzinho, se eu não tô enganado. Aqui, ó. É daquele pequenininho que aparece. Eu acho que tem outro. Valei. Eu acho que é o chefe agora. E o chefe é o seguinte, galera. Eu fico aqui, ó. Espera ele vir. Não... Quando ele bate, você pula. Porque senão, ele te derruba lá embaixo e você cai em cima dele e ele toma dano, tá? Espera ele sair. Espera ele vir de novo. Ele não vai vir, né? Ele vai vir só até aqui, ó. E atira no rabo dele. Olhando sempre o seu life, tá? Vi que eu vou morrer. Então é melhor encher o life, né? Beleza. Já era. Essa foi a tática melhor que eu achei, né? Eu vou no Velociraptor. E a parte inicial é do Pterodact. E esse Pterodact é o pior de todos. Porque ele é aquele que já vem logo em cima de você. E quando ele leva dano, ele volta, ele recua e vem pra cima de você de novo. Nossa, mano. Eu tava achando que eu não ia pegar. Beleza, com quatro. Nossa, mano. Ele é chato esse daqui. Acho que eu peguei o timing errado, hein? O tempo da pedra. Beleza, acho que eu peguei não. Acho que eu peguei. Acho que eu falei errado. Essa aqui não é a fase do Pterodact. É a fase do Velociraptor, galera. Acho que eu falei errado. O Pterodact é ele. Eu queria entender ele, né? Já vim logo nele, porque ele é chato. Pedra, 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 pedra. Ó, falei pra vocês. Pedra, 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 pedra. Boa. Putz, caraca. O cara quase me matava. Por isso que eu acho ele chato. Então, eu já que eu tô gravando, né? É melhor... A ordem era... Ter sido a primeira que eu fui, na primeira ilha. Que foi a do Pterodact. E essa daqui, né? Do Velociraptor. Não, aqui eu faço o seguinte, ó. Passou. Errou. Aí você sai, ó. Aí desce nesse daqui. Tá? Beleza. Já era. Trocar de arma, porque aqui tem uns... Pterodact. Life? Acho que não tem mais, não. Se você quer lá embaixo, não acontece nada, tá? Você fica só tomando dano. Então, se cair, é só tentar subir rápido, tá? Boa. Consegui aqui de primeira, ó. Passou. Por favor. Vou aqui, porque tem uma maleta, tá? Boa. Bom, eu consigo... Isso aqui, mano, não tem jeito, toda a vida tomo dano, mas tem o tempo certo, apps por lá. Eu vou por baixo, porque tem enormeshark em cima do petrelivo, tem o daqui ó. Tava faltando ele, né? Acho que tem outro lá em cima. Não tem outro não? Deixa eu já trocar também, porque aqui eu vou enfrentar uns veloces rapidinho, pequenininho. Beleza, essa parte aqui é bem chata, tem duas maneiras pra você derrotar esse dinossauro. Ou você fica lutando com ele, você se abaixa, fica ali na metade entre eles, fica pulando, ele não te acerta. Ou se não, você joga com o Hyrule ali e entra aqui, tá? Convém fazer com todos aqui, ó. Tá. Beleza. Aqui tem outro, mas esse daqui... Deixa eu jogar ele lá embaixo. Vem ele. Tomei dano demais. Usei uma maleta, que não era pra ter usado. Eu vou pegar esse life aqui, né? Na realidade, se você for jogar em casa, eu tô gravando, vou tentar morrer o menos possível, né? Você poder... Era melhor você morrer, tá? Porque as vidas... Tem mais vidas, ó, do que as maletas, né? Então, na realidade, as maletas é bom você deixar elas para os chefes, tá bom? Não nesses inimigos chatos aqui. Ali na esquerda, pessoal, tem uma vida, mas eu não vou pegar, tá? Porque eu sei que eles seis vidas, eu tô com sete vidas, então... Não faz sentido. Vou só perder tempo que eu vou ter que ir lá pegar e voltar, descer e subir de novo, então... Vou por aqui mesmo, tá? Acho que se não tô enganado aqui, já é o chefe. Tô com a arma certa? Tô. Beleza. Ele não é difícil. Ó, quando ele te ver, ele desce pra baixo. E você vai... Dá só uma... Uma voltinha, né? Você vai só mais um pouquinho pra trás. No caso, volta, né? Ó, e ele não te acerta, tá? Pode ficar parado aqui no meio. Esperar ele vir, ó. Ele vem de cima. Beleza. Caiu. Aí você... Vivia. Podemos dizer... Tchau. Viva. Passamos. Agora é a... A última parte da ilha. Espero ter pego todos, né? Os GPs que peguei até agora. Ah! E aqui a gente tem três GPs, santo... Nossa, mano. A situação de espiritual atuo assim pra me lembrar. Que senão vou ter que morrer. Beleza, qualquer coisa a gente morre. Nossa, eu não me lembro. Esse é o mais fácil de todos, porque ele já começa já lá atrás, né, então. Ó, ele nem te atrapalha, aquele outro é pior, mano. É o mais fácil. Passei até com o life cheio, que eu vou ganhar uma vida. Poxa, galera, agora eu tô preocupado aqui, cara, que eu não me lembro dos GPs. Se eu não tô enganado, tá já nessa parte aqui, se eu não tô enganado, que vai ter agora. É, parece que é aqui, nessa parte. Vai cair, vão sair uns dinossauros aqui da tela. Você tem que acertar eles, tá? Deixa eu ver. É, ó. O primeiro eu acho que tá aqui em cima. Não, acho que eu errei. Errei, galera. Tava ali embaixo, vou ter que morrer. Senão eu não faço final verdadeiro. O primeiro tá aqui embaixo, ó. Ó, é esse, tá? Ah, não. Tava certo, mano. Tava certo, cara, ó. Morri de besta. Beleza, não tem problema não. Tava certo, cara, ó. Tava certo. Ó, tá? Tava certo. Pronto. Eu acho que peguei todos, tá? Então, deveríamos enfrentar a face do T-Rex pra gente zerar o jogo, tá? Esses dinossauros aqui, eles são bem fáceis de se derrotar, porque eles ficam só pulando em cima de você e você é só atirar. Vou ver se eu consigo recuperar uma maleta aqui, cara. Se não tenho enganado, tem duas maletas nessa fase aqui. Ó, tem uma ali e outra aqui, ó. Essa daqui é o seguinte. Pô, cara, morri... Estava certo o caminho que eu tinha feito. Mas beleza, não tem problema não. Boa! Meu Deus! Eu vou lá em cima, galera, pegar o life que tá lá em cima. Só tô vendo quatro lives. Como assim? Ah, tá. Tava bugado aqui. Que estranho, eu disse... Nossa, eu não peguei a... Ó, é um bug, eu acho que deve ser no jogo, né? Life tá aparecendo atrás dos tubos. Acho que é o chefe. É o chefe. E aqui tem uns pterodactics. Boa! O chefe aqui é de boa. É só você não errar o tiro. Toma! Cheguei aqui, não tava entendendo como é que eu mato esse cara. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se eu peguei todo, né? Aí tem essa apresentação, né? Que eu peguei. Que a gente conseguiu capturar o dinossauro. E agora ele fala, né? Que tá faltando o T-Rex. Ó, beleza. Peguei. Se eu não tivesse pego, teria tido o final triste, né? Onde mostraria o T-Rex e tal. Que ele fugiu, que a gente não conseguiu pegar, né? Ficou faltando um e o parque não conseguiria abrir o parque. Então, como eu peguei todos, agora a gente pode ir lá, beleza? Essa é a última fase. Vou ser aqui que eu consegui zerar. Por favor. Outra vida. Outra vida. Outra vida. Essa parte final é de muita tensão, tá, galera? Dá pra passar... Se você tomar cuidado, senão toma dano. Eu tô com quantas maletas? Quatro maletas, né? Tá ótimo. E aqui você encontra umas, tá? Ó, é... Essas portas aqui, ó... É uma armadilha, tá? Eu não vou mostrar, porque senão eu volto o jogo todo. Quando chegar na parte final, da tela final, você vai entrar em... Tem várias portas pra você entrar. Se você tá na ponta errada, você volta o jogo, tá? Você volta aqui pro início do game, beleza? É sempre indo pra cima, tá? Vamos ver se eu consigo derrotar esse... Não, não dá, não. Não vem eu subir. Eles voltam, tá? Então nem convém você derrotar aquele que tá lá do outro lado. Não convém pra mim, né? Sempre subindo, galera. Outro tipo de porta... Outro tipo de porta se deixa pra lá, tá? Isso é 10 vidas e 7 continuos, ó. Então... Tipo, hoje, se você treinar, não é tão difícil, não. Morri ali de propósito, né? Será que ele me vê? Não, mano. Pula lá. Não vou entrar nesse daqui. É, aqui mesmo. Aqui toda vida eu tô mudando. Nem vou ligar, não. Dois? Nossa. O importante é chegar pra ele mesmo com uma lá. Nossa, mano, eu tava achando que ia tomar dano. Ah, então nem vou descer lá embaixo, não. Porque deve ser armadilha, né? Ó, aqui, ó. Tem o... Tiranossauro que ele vai te dar o C vermelho. É aquele que você perde o continue, ó. Ele vai aparecer aqui nesse buraco. Eu me engano. Uma primeira vez eu cheguei aqui, mano. Que buraco é esse? Ó, esse aqui é o C vermelho. Se você pegar, você perde o continue. Vai diminuindo, tá? Que eu não me lembro se é por aqui. É, é aqui, beleza? Ali em cima, se eu não me engano, tinha uma maleta, tá? Mas eu não vou pegar não, porque eu tô com três e dá pra me passar de boa. Essas aqui são as portas, tá? Falsas. É só lembrar que lá no início tinham seis. Tinha a porta do meio, que era aquela que eu saí. E as três do lado. Tem um a mais. Eu vou mostrar isso pra vocês, ó. Um, dois, três de lá. Um, três na esquerda. Três na direita. E aquela a mais, tá? Se eu não tô enganado, tem dinossaurosinho aqui chato. Beleza? É o seguinte, ó. Você tem que jogar. Maleta. Aê, zeramos. Jurassic Park para Sega Master System. Fiz a morte estúpida ali, né? Mas era pra poder pegar o GP, que eu não me lembrava. Não tava me lembrando. Deu confusão. Mas beleza. Foi uma mortezinha breve. Não vai influenciar na gameplay. Beleza? Esse foi o final. Jurassic Park aí para Sega Master System. Valeu pela indicação. O Matthew System. Escrito aqui do canal. Que indicou esse jogo. Pra miserar. Beleza? Final verdadeiro, né? Pegamos todos os objetos de EP. E daí você tem o final verdadeiro. Se você não pegar os objetos de EP, você tem o final falso. Tá? É só você zerar o jogo e não pegar eles. Tem o final falso. Você não joga essa fase extra. Olha que gráfico, galera. Sensacional. Na minha opinião. Mídia opinião. Muito bonito. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha. As cores, né? Como eles desenharam, né? Os personagens. Nossa. Achei muito bom. Muito lindo. Ae. Zeramos. Muito obrigado. Valeu, galera. Fui. Se chegou até aqui, não esquece de se inscrever. Pede um jogo. Comenta. Jogou esse jogo na sua época. Beleza? Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.